Nada, não somos irmãos de Deus. Deus, aqui está escrito, Deus é amor. Ao mesmo tempo, Deus é poder também. Se não tem poder, não é Deus. Deus tem que ter poder. A través do poder de Deus, ele tem que ter confiança em Senhor. Aí, através dessa fé, podemos abrir. Pensando em minha vida, toda a vida, eu fiz muitas coisas. Depois, eu chequei um colô, coisas grandes, coisas disso. Amém. Amém.